Inclusive, a próxima notícia também é sobre o Petrobras, que são os detalhes de como os dividendos não foram pagos. Isso tem muito a ver com como o Ministério de Minas e Energia, o MMA, atua dentro do Conselho de Administração. Afinal de contas, atualmente, o Conselho de Administração da Petrobras tem 11 conselheiros. Desses, 6 votaram ali pelo não pagamento dos dividendos, que, como eu falei para vocês, esse foi um fato que frustrou muito o mercado e ocasionou aquela queda de 10% no pregão de sexta-feira. Atualmente, o Conselho é composto pelo presidente da Petrobras, pelo próprio Jean-Paul Prats. Além disso, a gente tem 5 indicados pelo acionista majoritário, que é o governo, é a União. 4 indicados pelos acionistas minoritários e 1 que é eleito pelos próprios funcionários da Petrobras, pelos trabalhadores da estatal. Basicamente, o que aconteceu foi que tanto o conselheiro que é eleito pelos funcionários da Petrobras, quanto os indicados pelo acionista controlador, que é o governo, votaram para não pagar os dividendos. Ou seja, a gente teve 6 votos, uma maioria simples, dado que o Conselho tem 11 pessoas, pelo não pagamento dos dividendos e pela retenção desse caixa. A gente viu alguns relatórios sobre esse tema saírem desde a sexta-feira. Eu passei algum tempo aqui lendo esses relatórios de seu site sobre o que o pessoal estava falando sobre esse tema. E, basicamente, o que aconteceu foi que o Conselho Executivo da Petrobras, ou seja, a diretoria executiva da Petrobras, propôs um pagamento extraordinário, que era o que todo mundo queria, no valor... O que todo mundo digo, os acionistas, boa parte do mercado aqui. Esse dividendo extraordinário seria no valor de 4,4 bilhões de dólares. Mas, como eu falei para vocês, 6 de 11 membros do Conselho de Administração votaram por não pagar e reter esse dinheiro, reter esse valor todo em caixa. E, principalmente, o Ministério de Minas e Energia foi quem votou para manter todo esse dinheiro, todos esses bilhões de dólares no caixa da companhia. O Jean Paul Prats, durante a teleconferência de resultados da Petrobras, destacou que a diretoria executiva tinha sugerido destinar 50% do lucro excedente para a reserva de remuneração de capital, para a reserva onde o MME segurou esse dinheiro, e os outros 50% pagar como os dividendos extraordinários. Mas, nessa queda de braço, quem ganhou foram os representantes do Ministério de Minas e Energia, os representantes do governo, e 100% do valor foi retido, 100% do valor foi destinado para a reserva de remuneração de capital. No entanto, vale lembrar que a maioria do Conselho de Administração, essa maioria simples, ela ainda pode virar, digamos assim, porque o que o Prats falou e com algumas outras fontes ligadas à Petrobras estão comentando, é que essa discussão deve ter sido adiada, ou seja, posteriormente o Conselho da Petrobras vai se reunir para deliberar novamente sobre esses dividendos. O fato é que, por hora, eles disseram não, e obviamente esse não, ele desagradou muito o mercado. E eu destaco aqui também, que num relatório que inclusive foi emitido pelo BTG, eles destacaram que esse embrólio todo é um problema, abre aspas, de uma empresa que tem caixa em abundância. E a gente sabe que caixa é uma especialidade da Petrobras, a companhia tem gerado muito caixa nos últimos anos, tem gerado muita receita, e depois de reter todos esses bilhões de dólares ali no seu caixa, eles destacaram aqui os usos potenciais desse dinheiro. Eles reiteraram aqui, como o nome da reserva diz, é uma reserva de remuneração de capital, eles reiteraram que esses recursos vão ser usados para remunerar os acionistas. Então, tem essa hipótese ali de, posteriormente, esse dinheiro poder vir sim a ser pago por meio de dividendos. Mas, eles destacaram ali os analistas do BTG, inclusive outros analistas também comentaram a mesma coisa, que isso não foi suficiente para aliviar a maioria das preocupações do mercado. Uma compreensão mais profunda ali do que o governo vai fazer está sendo demandada pelo mercado. A tese do BTG e de várias outras casas é de que é necessário que o governo seja um pouco mais claro em como ele vai querer usar esse dinheiro, todos esses bilhões de dólares que estão no caixa da Petrobras, daqui para frente. Inclusive, se isso vai ser usado até, se a gente vai ter mudança ali nas regras de dividendos nos próximos planos estratégicos e várias outras questões. Isso tudo para entender ali como é que funciona a alocação de capital dentro da Petrobras. Eu relembro todos vocês, inclusive, que na semana retrasada, na semana passada foi a semana do balanço e quando rolou esse barulho todo, mas na semana anterior, a gente teve uma entrevista do Jean Paul Prats para a Bloomberg falando que a Petrobras, abre aspas, tinha que ser mais cautelosa com os dividendos. Essas aspas, essas palavras, elas assustaram muito o mercado, inclusive o pregão consecutivo ali, a entrevista, mostrou uma queda bem drástica das ações, inclusive porque o próprio Prats tinha citado ali aquelas questões atreladas aos investimentos em energia renovável, que é um assunto que o mercado não olha com tanto bons olhos, afinal de contas, o negócio de energia renovável hoje não gera tanto caixa para a Petrobras e boa parte do mercado tem muita desconfiança de como que ela vai tocar esse setor se de fato ela entrar ali no meio de energia renovável. Então essas ali são as principais novidades, são as principais atualizações ali que vieram sobre a Petrobras inclusive eu estou vendo que o pessoal está em polvorosa aqui no chat, está todo mundo comentando aqui já tem gente dando palpite aqui que o Prats vai cair, que o Prats está do lado dos acionistas pois é, ele inclusive se absteve dessa decisão, foi um voto que a gente teve 6 a 4, 6 votos do Conselho a favor dos dividendos, 6 votos contra os dividendos, 4 a favor e o Prats que poderia vir a ser um voto de Minerva ele se absteve, mas como eu falei teve uma área simples, afinal de contas são 6 acionistas, 6 conselheiros ali que votaram contra os dividendos, 5 que representam o Ministério de Minas e Energia e um deles que representa os funcionários da Petrobras. Peço de novo para você deixar o seu like aqui embaixo e também para você se inscrever aqui no canal se você for novo por aqui no Suno Notícias.